E aí gente, tudo bem? Hoje domingão, né? Dia 2 de abril, tinha uma previsão de ressaca, né? E de ondas de até 4 metros aqui no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro E chegou mesmo aqui, domingão, e aí como eu já sabia que tava... sabia não, né? Era previsão, eu já vi umas fotos logo cedo daqui do bairro da Lagoinha com altas ondas Eu já acordei e falei, meu, vou lá na Sununga Dias assim, com ondas, previsões de ondas muito altas, é legal vir aqui porque é um espetáculo, gente E aí tem muita gente que sabe disso, acaba vindo pra cá também pra ver, né? Então eu cheguei aqui agora na Sununga, vou mostrar um pouquinho pra vocês Vamos ver se a gente consegue filmar umas ondas grandes aí, porque hoje o mar está em fúria, bora Aí já tem uma galerinha aqui, já todo mundo com o celular na mão Tentando pegar a melhor imagem aqui da Sununga E hoje tá um espetáculo mesmo, ó Uau E eu vou tentar pegar as melhores imagens aqui, olha aquela, ó Nossa E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.